Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje eu quero te mostrar as plantas que eu tenho aqui nesse cantinho. Elas estão aqui dentro da minha casa em construção, do lado aqui da porta de entrada. Eu já mostrei essas suculentas aqui há algum tempo atrás, né? Quando eu coloquei elas nesse local, elas estavam bem, elas queimaram, né? Bastante e já se recuperaram, se deram muito bem aqui, né? Aquela é a agave, é a agave parri, tá bem bonita. Ela queimou também as folhas lá na parte de baixo, mas tá bem bonita agora, se adaptou super bem. Quase não tá pegando sol aqui, mas elas estão se desenvolvendo muito bem. Estamos já no finalzinho do outono, o inverno já quase chegando. E aí pega só um pouquinho de sol por conta da parede, né? Como a gente subiu bastante a parede, aí ela projeta uma sombra bem grande aqui já. Mas elas estão muito bonitas. Essa aqui é a Clanchoy ticiflora. Não tá colorida, né? Antes ela ficava bem vermelhinha, ela pegava sol. O dia inteiro ficava bem vermelha. Ficava muito bonita. Agora ela não pega, né? Mas a coloração, ainda tem algumas folhinhas queimadas ali, ó. Mas tá desenvolvendo super bem. Essa daqui é a Equeveria. Essa aqui é uma híbrida da Pálida. Também tá desenvolvendo muito bem. Esse aqui foi o local onde elas se deram melhor. Apesar de tá pegando pouco sol, né? É um sol intenso. Pega também calor, né? Porque eu acredito que isso também faz muita diferença. Porque apesar de o sol bater aqui durante poucas horas, o sol pega muito ali, ó, na parede, né? Porque a parede aqui pega sol o dia inteiro. E acho que o calor, a temperatura da parede e a claridade, né? Que bate lá na parede, acaba refletindo nelas. E elas estão muito bem. Olha, essa daqui é a Monalisa. Tá linda, né? Essa planta é muito bonita. Essas três aqui, ó, foi a Nilza Melili que mandou pra mim. São as únicas gigantes que eu tenho. E essa Monalisa, eu acho ela incrível. Acho uma planta maravilhosa, muito bonita. E ela tá linda aqui, ó. Deu muito certo nesse local. Tá desenvolvendo super bem. Tá muito bonita. Essa daqui é a Pálida. Também tá desenvolvendo muito bem. Eu tirei as folhinhas que queimaram ali na parte de baixo. Ainda tem essa aqui que tá queimadinha. Tem... Ai, tem uma aqui, ó. Tirei também agora. Aí ficou essa. Ah, saiu. Deixa eu ver se tem mais alguma. É, as que estão aqui podem ficar, né? Não gosto de tirar forçado, não, porque machuca o caule. Mas quando a gente toca nela e elas caem, já pode tirar. Tá muito bonita. Isso aqui eu acho que é uma haste floral, né? Ela faz muda pela haste floral. As folhinhas da haste aqui também. Eu acho que faz, né? Pelo menos as outras equiverias que eu tenho. Eu faço muda com as folhinhas da haste floral, né? Eu tiro as folhinhas aqui, coloco na terra e ela enraiza. Aqui é uma haste floral. Acredito eu, né? Porque eu já vi ela dar haste assim, né? Mas eu vou deixar. Vamos ver, né? Como é que vai ficar. Aqui a minha... Essa é a... Fred Yves, né? Bem grandona. Ela queimou também. Essa folhinha aqui já pode... É, pode não. Ela queimou também quando eu coloquei aqui, né? E ela não ficou tão bonita. Eu já tive essa planta mais bonita. Ela é enorme desse jeito aqui. Eu tenho várias Fred Yves. Ela é uma planta muito fácil de cultivar, muito fácil de propagar. E... Tenho ela em vários lugares. Essa daqui é a maior que eu tenho. Ela já esteve maior que isso, né? A roseta bem maior do que o que está aqui. Mas... É... Ela cresceu bastante. Tombou. Aí eu decapitei, replantei aqui. E ela está desenvolvendo. Mas... Ela não está bonita. É... Porque eu já vi ela em condições muito mais bonitas do que aqui, ó. Ela está com coxonilha. Por isso está umas folhinhas meio deformadas, né? Por conta da coxonilha. Olha o sol. O solzinho que pega é esse aqui, ó. Que vocês estão vendo, ó. Está bem fraquinho hoje. Está nublado. Mas olha o sol. É bem pouquinho. É... Mas está sendo suficiente, né? Para elas. Aqui a agave atenuata. Ela também queimou quando eu coloquei aqui. Mas está se recuperando. Está crescendo. As folhinhas queimadas ainda estão lá. Mas está bonita. Está desenvolvendo. Eu acho linda essa agave. Aí aqui, ó. Essas daqui eu não tinha mostrado para vocês. Quando eu mostrei aquelas suculentas lá. Eu não mostrei essas daqui, ó. Essa daqui é aquela... Quem me acompanha aí deve lembrar que eu achei um caládio, né? Do mesmo jeito que eu achei, ó. Ele ainda está aqui, ó. Eu achei ele plantado nesse baldinho. É... Numa casa que foi demolida. Aqui no meu bairro. É... E do mesmo jeito que eu achei, eu deixei ele aqui. Ele perdeu algumas folhas. Ele estava maior, né? Aí ele perdeu algumas folhas. E agora está brotando novamente. Eu pensei que ele ia entrar em dormência, né? Porque os meus outros caládios estão todos em dormência. Mas esse daqui se manteve. Porque aqui pega uma luminosidade bacana. Não está pegando sol nessa parte aqui, ó. Daqui para cá, elas não estão recebendo sol. O pouco sol que pega está pegando só ali, onde estão as suculentas. Então, aqui, apesar de ele não estar pegando sol, ele está pegando muita claridade. Então, ele não entrou em dormência. Os outros caládios que eu tenho, inclusive eu tenho essa variedade aqui, lá no canteiro, todos estão dormindo. Porque lá no canteiro não pega sol no outono e inverno, né? Então, é... Está tudo dormindo. Depois eu vou tirar eles de lá para colocar em vaso, porque aí eu consigo mudar de lugar, né? Quando eles dormirem, eu posso colocar eles onde pega sol o ano inteiro, para eles se manterem acordados. E o canteiro não ficar vazio, né? Porque fica tudo vazio quando eles entram em dormência. Aí fica estranho, né? Olha lá o solzinho, está vendo? Pega só esse pouquinho. Aí aqui já não pega, está vendo? Ó. Estou pegando só aquela partezinha ali. Aqui já não pega. Aí aqui eu tenho... É... Francesco balde, aqui nessa bacia. É só Francesco balde. Aqui, essa aqui é a... Tradescântia espatácea. A popular abacaxi roxo. Eu tenho ela fazendo forração dos canteiros, né? Tenho bastante. Não tão bonita, porque eu replantei... Meio que fora de época, né? Que eu precisei aterrar o quintal e tive que arrancar, replantar. E elas não tão bonitas, não. Já essas daqui eram mudinhas, que eu tinha em copinhos descartáveis. E eu passei aqui para esse vaso de cimento. E elas estão muito bem. Estão se desenvolvendo bem. Não cresce tanto quanto no chão, né? Elas ficam um pouco mais compactas. Mas é uma planta muito bonita. Muito fácil de cultivar. Fácil de propagar. Está bem bonita. E aqui é a Tradescântia espadótia. Que é o abacaxi tricolor, né? Ou abacaxi roxo variegata, né? Porque ela é a mesma. Praticamente a mesma variedade, né? É uma Tradescântia também. Porém, essa daqui dá três cores. Essa não desenvolve tanto quanto essa aqui. Ela é mais devagar para crescer, para desenvolver. Ela não fica tão grande. Mas é fácil de cultivar e fácil de propagar também. Só é um pouquinho mais devagar, né? Como toda planta variegata, né? Se a gente for prestar atenção, todas as plantas que têm a variedade verde tradicional e têm também a versão variegata, a variegata é um pouco mais devagar para desenvolver. E com essa Tradescântia não é diferente. Ela é bem lenta o desenvolvimento. Mas é muito bonita. Ela dá um destaque muito legal no jardim. Aí eu tenho ela também em forração, né? Num canteiro. Meu maior canteiro é forrado com ela. Mas só que ainda está feio, né? Não está bonito, não. Essa daqui é a Tradescântia pálida, né? Que é a popular trapoeiraba roxa. Eu mostrei ela quando estava com a flor aberta aqui, ó. Só que ela estava lá no fundo. Ela estava lá na área de serviço. Aí eu trouxe ela para cá. Ela e mais algumas plantas que estavam lá. Eu trouxe para cá. E ela está bem bonita aqui. Está pegando... É só essa luminosidade, né? Porque o sol praticamente não pega aqui, né? Mas está bem bonita. Está bem desenvolvida. É uma planta muito fácil também de cultivar, de propagar. Ela vai crescendo, vai se tornando pendente, ó. Faz também jardins verticais muito bonitos. Eu tenho outra dessa lá no muro, né? No vaso de parede. Só que a que está no vaso de parede não está tão bonita quanto essa aqui, não. Essa daqui está linda. Não tem flores abertas, mas está muito bonita. É uma planta muito bacana aí para a gente cultivar. Aí aqui, ó. Nesse vaso eu tenho a calícia fragans, né? Que é essa daqui. E aí ela se espalha bem. Tem essa aqui. Aí a outra já está aqui, ó. E aí tem mudinhas. Ela solta mudinhas assim, ó. Já está com raizinhas. É só encostar na terra que ela fixa as raízes e vai se propagando. Muito fácil também de cultivar. Ela fica muito bonita. Plantada em vaso pendente, né? Como ela tem esse negócio de ficar pendente, essa característica pendente. A primeira que eu cultivei foi no vasinho. E coloquei penduradinho e ela cresceu. Deu as mudinhas. Ó, ela está cheia aqui, ó. Porque a cascatinha está aqui, aí fica ruim para mostrar. Mas ela dá muito esses bracinhos, olha. Com as mudinhas. E aí se for no vaso pendente, elas ficam todas penduradinhas. E fica muito bonito. Dá um efeito muito legal. Olha aqui, ela estava encostada na terra do outro vaso, ó. Já estava fixando as raízes. Aí fica muito legal. É uma planta muito fácil de cultivar. Quando ela chega na idade adulta, ela solta uma haste floral aqui no meio. Uma haste bem comprida. E abre umas florzinhas brancas. É bem perfumada. Por isso o nome Calícia Fragans, né? Fragans é de fragância, né? Perfume. É bem perfumada as flores dela. Aí tem duas mudinhas aqui da Tradescantia. Espatácea também. Está bem bonitinha. Mas está vendo que ela está com uma cor diferente? Essa daqui está mais estressadinha. A cor está diferente dessa. É a mesma planta, mas está diferente. Por conta da... Talvez por conta da luminosidade. Sei lá. Quando eu plantei ela aqui, ela já estava diferente, né? E aquela lá desenvolveu. E essa daqui continuou do mesmo jeito que estava no copinho. Também estava no copinho descartável essa aqui. Aí aqui eu tenho uma mudinha. Nesse outro vaso é uma mudinha de cajá, não. Aí eu tenho só essa muda aqui no vaso. A outra está no chão, né? Eu tenho duas no chão. Aí eu podei uma. E está brotando. Eu vou deixar ela crescer novamente. E a outra está bem grande. Está cheia de frutas. E essa daqui ficou aqui no vasinho. Ela floriu uma vez, mas a primeira florada, que foi aqui, não vingou os frutos, né? Vamos ver esse ano se ela vai vingar. Ela está precisando de um vaso maior. Mas eu ainda vou ver se vou plantar ela num vaso maior. Mas ela está bonitinha. Está ramificando, né? Vai ficar legal aí, né? Aí o espaço todo é assim, ó. Está bem bacana aqui. Está na entrada aqui da minha casa. Está bem bonito. E eu tenho essa palmeira aqui, que é a palmeira triangular. E está aqui na bacia. Que é a bacia com o Francesco Baldi. Está feinho. Está precisando ser replantado, né? E está cheio de folha dentro, ó. Muitas folhinhas, né? As folhinhas já estão brotando. Isso por quê, né? Porque os gatinhos ficam entrando aqui dentro, né? Eles sobem aqui e brincam. E aí derrubam as folhinhas. E a gente vai pegando as folhinhas, vai jogando aqui. Está cheio de mudinha, mas está precisando replantar. Ele estava estiolado, porque estava lá na área de serviço. Aí eu coloquei aqui para pegar sol. Mas aí o sol já sumiu daqui também. Praticamente não está pegando sol nenhum. Mas melhorou a aparência, né? Ele deu uma coloração melhor, né? Porque é o que eu falei, né? Só a claridade, né? O reflexo do sol na parede ali, ó. Talvez já está sendo aí suficiente para alterar, né? A coloração dela está bem legal, está bem bonito. Mas eu vou replantar, porque está precisando, né? Eu vou esperar os gatinhos crescerem um pouco mais, porque eles estão muito bagunçendo. Se eu replantar agora, eles vão estragar elas e vai ficar tudo feio de novo. Então, eu vou deixar assim, até eles crescerem um pouco mais, né? E parar um pouco de fazer bagunça. Aí fica melhor aqui, né? Aí, falando em bagunça, aí, os baguncentos. Né? Os baguncentos. Aí, faz bagunça. Aí, tudo sujo. Aí. Aí, que gato mais sujo. Esse é o covo. O Diego está por aí. É. Mas é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Ah, deixa eu mostrar aqui. Eu esqueci. Olha, tem essa gávea aqui, ó. Essa aqui eu não sei o ID. Essa daqui foi a Patrícia que trouxe para mim. Numa das troquinhas que a gente fez. Ela estava um vasinho pequeno. Aí, eu coloquei ela aqui. Ela está começando a se desenvolver. Está ficando bonita também. Ela fica bem bonita. Ela cresce bem. Fica assim um portinho. Vamos dizer um porte médio, né? Porque tem agaves que são enormes. Ela fica num porte mais ou menos assim. Médio. E ela está desenvolvendo bem. Mas eu não vou colocar ela em vasos maiores. E nem vou plantar no chão, não. Porque eu quero que ela fique pequena, né? Eu quero que ela se mantenha pequena. Porque eu tenho pouco espaço, né? Então, eu vou deixar no vaso. É igual aquela ali. O porte dela é mais ou menos igual daquela lá, ó. Mas eu vou deixar em vaso também para não crescer tanto, né? Mas ela está bem bonita. Está desenvolvendo super bem. Bom, agora sim. Eu vou ficando por aqui. Agradecendo você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. De se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique aí no Valeu e faça a sua contribuição. Esse daqui é o Diego. E eu espero que você tenha gostado.